A câmera tá quebrada? Quebrada não, né? Tá quebrada. Tá arrebentada. Não, ela trincou e tem um trinco no meio da câmera. Oi, Stephanie. Ah, dá oi. Oi, Stephanie. O que é que faz que é meia? Para, pai. Tem que dar oi. Minha oi é meio pá, né? Ah, é? Tem hora que ele dá oi. Tem hora que eu faço oi com a primeira. Na verdade, o povo dessa favela é pá. Ah, não. Infelizmente. Toda hora que eu passo, todo mundo me dá oi. Aqui, todo mundo me dá oi. É que eu sou... Como eu sou celebridade, então eu passo, eles ficam com vergonha de me cumprimentar. Mas quando tem torneio, quando tem as coisas, fica todo mundo... E aí, Zequinha? Zequinha? Uma hora que você passa na rua, eles vão precisar dar risada, mas não cumprimentam. Não fala... Não bate a cabeça, não nada. Eu sou uma pessoa acessível. Eu não sou essa celebridade. Eu tô de boa, tô indo pro... Pro jogo? Não, pro mercadinho mesmo aqui. Todo mundo me vê, mas... Ninguém deu oi, um salve. Ou eu tô de manhã saindo pra ir pra escola, eu tô pá, produzidão. E aí, Robinho? Tá bom. Tô indo pro treino, tô indo pro treino. Ei, Robinho, se louquei. Conta aí, todo mundo... Por que que quando é perrapado, ninguém deu oi? Como assim, produzidão, Robinho? Todo bonitão. É tipo quando ele vai pra casa da Nicole. Quando ele vai na quadra da Nicole. Ah, é? É, ele vai e... Vixe, põe umas roupas mó... E mete perfume. Ele vai estilo Will Smith? É. Da favela, mas é Will Smith. Ele tá fazendo negócio. Nossa, falar nisso, tem uma camisa dele, que ele tá no trailer dos Bad Boys. Ah, e eu vou ter que comprar uma camisa igual aquela pra mim. E você tem dinheiro pra isso? Eu não vou ficar igual... Não, velho. Ah, gente, ele aceita de recebidos. Ele aceita de recebidos, gente. Hum, falar em recebidos, eu nunca recebi. Bom, deixa eu ver. Recebeu já, fantoche. Ah, mas foi só... Só recebidos, de qualquer forma. Não, mas não, mas eu não... Podemos aumentar o número de recebidos. Mas não deu pra fazer um... Como é que fala? Um unbox do negócio. Ah, corgelou. Digo assim, você me dá... Corgelou. Não dá pra beber? Não. Calma, gente. Olha o trânsito. Eu espero, filho. O paro é meu, pode ir. Eu sei dirigir. Eu sei, né, Erika? Hum, você sabe. Ah, o cara não tá nem prestando atenção. Pai, esses dias o cara lá na Rodrigues, a mão só vai e só vem. O viado queria descer... Ui! Como assim? Tudo bem, Erika, tudo bem. O cara queria descer a mão ali da rua Barbosa. Você tem que fazer o balão lá embaixo e vir por outra rua, não é? Pra você conseguir receber. Fala, Antônio Alves. Antônio Alves? Não, a Rodrigues. Ah, Rodrigues. Não só vai, só vem? Aí ele parou ali no colégio e desinficou pra descer. O sinal aberto. Ah, eu vi isso aí. É, juro por Deus. Mas não era um carrinho rabiscado não, né? Um meio verde. Ah, eu acho que era, pai. Porque a mão vem de lá, ele tava indo aqui, ele pegou e fez isso. Eu vi isso, e desceu a rua Barbosa. Eu vi isso, eu vi isso. Aí ele tava gravado? Hã? Gravaram? Não, eu tava atravessando, porque eu tinha ido lá ver os caras jogarem o truco. Eu tava no centro aquela hora. Eu fui lá ver os caras jogarem o truco, eu tava vindo, eu vi o cara fazendo essa cagada aí. Eu tava no... Ai, meu Deus. Eu tava no centro, pessoal. Aí tem umas pessoas que é coisado. Eles já pediu like, pediu coisado. Erika, manda um alô pro Diogo Pantera Negra, que ele gosta do centro. Oi, Diogo Pantera Negra. Ele fala que os vídeos meus que prestam são os que tem o centro. Isso mesmo. Eu não concordo com ele, mas... Concordo plenamente. Fala pra ele que ele tem que fazer mais vídeos comigo. Mas eu que... Não, Erika, para de dar ideia. É verdade. Porque todo mundo tá falando isso. Isso, tem que fazer muitos vídeos comigo. De qualquer forma, menos eu dormindo, porque aí... Puxa. A minha imagem não fica muito boa. Acordando a... A... Bela Adormecida Preta. Puxa. E aí, Robinho, para. Você é babaca? Ô, Robinho, você tá usando esses linguajares americanos aí. Eu gosto. Esse eu entendo. Pensa que vai xingar, né? Foi do que que a gente chamou, que você não entendeu? Ramelão. É. Eu não sei o que que é isso. Ramelão. Não, a gente explicou já, rapaz. Eu não sabia. E o Durk, todo mundo nos comentaram e me chamou que é Ramelão. E aí, Ramelão? É que eu tenho a foto. Depois eu te envio. Eu e o Robinho já tava dentro do ônibus e eu tava lá no ponto do condomínio, né? Que eu fui lá pra pegar meu negócio. Nossa, porra de... Não, ok, né? Pegar... Ô, caralho, a minha que tá lá. Aí, beleza. Aí, do nada, eu vi uma bolinha roxa correndo assim pra pegar o... Eu falei, ai, o que que é esse babaca que quase perdeu o ônibus? Ah. Era que entrou, era o Bigato. Bigato. E tá mais na vivo, né? Oi, crianças. Ó, crianças? Tchau, crianças. Tchau, crianças. Mas não falou pra vocês, né? Falou. A mim, pô, abim. Mas quem conheceu quem primeiro? Nós conheceu ele. Ele deu oi e nós sabia que ele era. Não, eu conheci. Ele conheceu mais o primeiro. Qual? Que título nós vamos pôr nesse vídeo, Érica? Levando a orca para o trabalho? Que orca? A orca? Eu não vou falar que é sua mãe porque é sua mãe minha avó. Mas você é pretinha e você é branca, Érica. Dá certo? Não! É chubarte, pai. Chubarte é uma baleia bem grandona, mas ela não é preta, Robinho. E cachalote? Eu vou dar um burro. Não dá, Robinho. Ou é orca ou põe o nome normal. Bolinha. Orca tem branco, pai. Hã? Levanta. Miss Bolinha. Mas o dia normal em que a Miss Bolinha pede pra ser levada pro serviço. Na passarela, Miss Bolinha. Por que assim? Porque ela vai te engana. Robinho, você é tonto? Fica abrindo a porta do carro no meio do trânsito? Mas tá parado. Interessa? Trânsito parado. Deixa eu limpar o carro? Vai ganhar, não vai ganhar nada? Não, não quero ganhar nada. Não. Robinho, essas coisas você não precisa pedir, Robinho. Ai, deixa eu limpar o carro. Vai limpar o bagulho e você não parou. Ah, vai limpar o bagulho, mano. Onde tá o aspirador? É, se fosse uma coisa que não era pra você achar, você achava, né? Dinheiro? Ele perdeu 5 reais, meu. Dinheiro, lanche, banana, assunto. Não acredita? Ele perdeu 5 reais, meu. 5,5? 5,5. Que era pra enterrar pra comprar o meu remédio. No dia que eu pedi pra ele pegar, ele perdeu. Sabe que perdeu mesmo, Eric? Ah, eu perdi. Bom, eu tava correndo com ele. Abim, dinheiro não pode perder. Aí no outro dia, aí depois de dois dias, a mãe queria que eu desse 5 reais pra ele pagar o passe. Ó, assim, ó, pega aqueles que o meu que você perdeu. Quase que eu falei. Você não falou? Ok, querido. E... Nós estamos indo pra onde mesmo? Pro Mac? Ah, pro McDonald's. Uai. Ah, manda um alô. Ele não vai assistir esse vídeo, que esse vídeo... Quantos minutos tá aí, Eric? Ai, Deus. Onde que vê isso? É embaixo do volume que ficou falando. 6 minutos e 4 minutos. Quanto? 6 e 4 minutos. Não, acho que ele vai ver. Então manda um alô pro... Zerei o jogo. O nome dele é Leandro. Você também, Robinho? Oi, Leandro. Dá oi pro Leandro. Oi, Leandro. Zerei o jogo. Ele fez um vídeo esse dia com o amigo dele. Jogando um videogame com o filho dele. Amigo não, com o filho dele. Pai, o nosso videogame não tem conserto? Como? Por quê? Vai queimando que o nosso videogame tá quebrado? Porque a gente pode jogar. Ah, mas o nome é de pelo... Não fala que nós temos videogame no vídeo, não, que o pessoal... A gente tem um videogame. Não tem, não. Sabe qual que é? A gente tem um Playstation 2. Isso! Um Playstation 2. Playstation 2 é videogame, é? Playstation 2, tijolão. É, e só funciona... Não funciona com... Se você tiver o DVD do jogo, não funciona. Tem que ser o... HD. O HD. Tem que pedir pro... Pra ele baixar o jogo no HD pra não conseguir jogar. Ô, Erika, videogame hoje em dia é Playstation 3, Xbox 300 e... Ah, eu quero um Xbox. Me dá um Xbox, já das crianças. Eu divido com a... Ô, Erika, eu não posso morrer dirigindo o Erika. A criança na casa sou eu. Não, então, é os dois. Quanto custa um Xbox One? Depende. Ah, o Duk, se eu comprar um videogame pra vocês, não vai ser seus o videogame. Não, mas nós divide. Não, vai ser meu. Nós divide. Você deixando nós jogar a hora que nós quer? Tipo o videogame, o nosso. O videogame não é do senhor. É nosso. Como assim, nosso? É nosso. O pântano é meu. Meu pântano. Não tem meu. É meu. Quer dizer, não tem nosso. É meu. Você vai me deixar aqui. Ô, Erika, você quer que eu te levo lá? Eu vou te marchar. Agora fodeu. Não, não precisa. Hã? Não precisa agora. É louco, Erika, pertinho ali, ó. Tá. Deixa eu apertar aqui pra poder coisar. Fecha o vídeo, dá tchau, pede like, script e tudo mais. Se chegar a quantos likes, pai? O maior número de likes? Cinco. Não, o vídeo que já teve... Cinco likes, Erika. Foi maior? Lógico. Não. Me deu dar mais que cinco likes. Se o vídeo chegar a trinta likes, ele vai fazer um vídeo especial comigo. Trinta likes? Isso. Demorou. Diogo, o espalho é pros seus amigos. Pra todo mundo dar like. Dá tchau, Robinho. Tá ali fora esperando pra você estar no banco da frente. Robinho, respeita as pessoas que me seguem aqui nas redes sociais. Tchau, pessoal. Até mais. Vocês tão vendo que o Robinho ia ser buzo, né? Então, peraí, vai. Não vai ganhar os trinta likes por causa do Robinho. Vai ganhar sim. Olha aqui, peraí, peraí, calma aí. Olha aqui, gente. É o último vídeo que eu faço com meus dentes assim. Ele vai pôr dentes mentiras. Quanto que ficou? Aí você põe o Pi na hora. 200 reais. Aí você põe o Pi na hora disso aqui, tá bom? Eu vou editar no celular. Não, vai ter que editar no computador pra pôr o Pi. Desliga que senão ninguém vai assistir. Vai ficar muito grande. Vai estar de si. Desliga, desliga! Desliga!